Este filme faz parte de uma investigação sobre a presença brasileira em Angola. Mas, logo no começo das pesquisas em campo, um tema gritou sua importância e fez a nossa câmera olhar para outro lado. No dia do lançamento deste vídeo, 15 presos políticos completam 115 dias de prisão preventiva. Lançamos agora essa prévia do filme porque um deles, o rapper Luat Beirão, corre sério risco de vida. Ele está em greve de fome há 23 dias. Pela lei, eles não poderiam estar presos por tanto tempo sem julgamento. Queríamos entender o que é Angola hoje, país que tem o mesmo presidente há 36 anos e é considerado democrático por parceiros comerciais como o Brasil. Tu és perseguida constantemente e eu sofro isso na pele. E muita gente sofre isso na pele. Pelo fato de exprimir uma ideia que é contrária do que é do regime. Esse país é assim. Os jovens foram detidos em junho durante um grupo de estudo do livro da ditadura, a democracia, de Gene Sharp. Eu estava a frequentar os debates. O que acontecia nesses debates? Era um grupo de estudo, de debates. A nossa opção foi mesmo a luta não violenta. E toda a base do discurso, daquilo que foi debatido era a base disso. Acredita que ainda assim vieram nos prender. E ele próprio não sabia do que estava a ser acusado. Porque ele disse que só foi convidado e estava naquele grupo que era no debate do livro. De repente era preso sem nenhuma acusação. Foi um espanto. Golpo de Estado. Eles são civis, nunca foram militários. Um livro, uma lapiseira, vai fazer Golpo de Estado. É inacreditável até dar graça a isso. Se eles só querem mudança, melhorar o país, estamos a sofrer. O governo sabe que estes jovens não são uma ameaça. Agora, o governo também sabe que há toda uma sociedade à espera de uma oportunidade para sair à rua. Então não pode permitir que estes jovens criem o hábito de fazer manifestações. Todos eles, 15, estão na solitária. Saem por 10 minutos só para apanhar o banho de sobra. Os filhos choram tanto. Eles nunca foram visitar o pai? Não, são pequenos. Lá não deixam entrar crianças. A visita são 30 minutos. Isso é uma vez por semana. Sim, estou preocupada com o meu filho. Ele tem dores de visão. Ele anda com uma raiva. O meu irmão praticamente está enlouquecendo. Psicologicamente vou me arranjando também porque afetou-me. Afetou-me mesmo psicologicamente esse espancamento. Eu acompanhei a marcha das mães dos presos políticos. Ao fim do dia, eu vi a polícia espancar as mães, a soltar os cães contra as mães. Ele nasceu. Me deu o quadro por dentro das costas. A polícia emitiu um comunicado a dizer que era tudo mentira. Não tinha batido em ninguém. Numa ditadura, o regime teria dito. Violaram as nossas regras e nós batemos e continuaremos a bater. É uma ditadura. Numa democracia, ou verossimilhança de democracia, teriam dito. Bateram. A polícia bateu. Vamos investigar. E depois a investigação não teria qualquer resultado. Quando são criminosos venais, não precisa assumir, nem precisa utilizar os mecanismos democráticos para dizer está bem, aconteceu este incidente, vamos investigar. Não. É a negação da realidade. O que isso significa ser Bolsonaro em morte? Eu posso assim dizer que é a favor daquilo que são as leis, a fim de que as leis cumpram-se. Nós já não estamos no tempo colonial. Que as pessoas ficavam privadas em um sítio, em não estudar, em não querer conhecer como é que as coisas são. Porque até para um país desenvolver, somos nós a desenvolver e precisamos estudar para desenvolver o país. Nós temos medo, mas nós estamos a defender, nós temos que defender nossos familiares, porque se não formos nós os familiares a falar, quem vai falar? Eu me admiro para a coragem dos meus filhos. Os meus filhos demais são pessoas que lutam pelo bem social de todos nós. Admiro!